Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Strava. Vamos fazer grupos, o grupo do conteúdo animal, meus clubes, clube do conteúdo animal. Normalmente qualquer um pode entrar, mas a gente vai fazer o tutorial para, assim que só pessoas que pedirem, não é só entrar, precisa pedir e os administradores do grupo precisam autorizar, ok? Então vamos lá, edita grupo, isso para quem é administrador, correto? Bem aqui embaixo, ó. Tornar seu clube somente por convite, ou seja, a pessoa vai lá e solicita para entrar no clube, e aí então tem aqui o clube tem o clube aqui, a gente vai sair a gente não vai se inscrever com nada, a gente vai entrar no grupo 22, 50, 22 olha lá, tem que vir aqui, solicitar para ingressar no grupo vamos entrar aqui usando o google vamos escolher o personagenzinho do Wikiloc, é tudo a ver, né? Aqui ó, vem aqui, solicita entrar no grupo ah, a pessoa solicitou o que eu vou fazer eu vou deslogar novamente, deslogar com vou sair vou fazer login com o google entro aqui entro aqui bom, deve estar demorando um pouco mas a gente vai lá e efetivamente vem aqui no grupo atividade recente é, não atualiza com aquela é, não atualiza com aquela atividade recente super velocidade não é é vamos aqui na área de associados aqui solicitações pendentes você pode aceitar você pode acusar não, a gente é a gente é que elite que alienígena não vamos recusar a gente pode aqui recusar e a pessoa não vai entrar e a pessoa não vai entrar no grupo se for amigo conhecido pode ter muita coisa de profissionais de educação física e os seus alunos ou fazer grupos de academia grupos de spinning grupos de assessoria esportiva tá você acha que alguém que usa estrava vai aceitar alguém do wicklock não, não vai não então a gente recusou certo então assim que que funciona espero que seja útil para vocês deixa aqui o seu comentário aproveita aqui e se inscreve no canal para receber as atuações é isso e até o próximo vídeo fui